Olha só, continua sendo procurado pela polícia o criminoso que esfaqueou um homem de 28 anos no bairro JK1 em Governador Valadares. Outro caso? Outro caso? Segundo a Polícia Militar, o motivo pode estar relacionado a uma dívida de 50 reais. Ainda que fosse outro valor, mas 50 reais. A Alessandra vai falar sobre esse caso aqui, né Alessandra? Boa tarde pra você. É isso mesmo, Nico. Boa tarde a você e a todos que estão conosco aqui nessa edição. É, Nico, meu amigo, o que tem valido a vida de uma pessoa, né? 50 reais. E esse motivo, uma dívida neste valor, de acordo com a polícia, teria sido motivado, né? Teria, aliás, motivado essa tentativa de homicídio que aconteceu aqui em Governador Valadares. A vítima, um homem de 28 anos, foi encontrado ensanguentado na calçada em frente à casa onde ele mora, na Rua 4, no bairro JK1, aqui em Governador Valadares. Esse homem, ele foi socorrido pela Polícia Militar, encaminhado ao Hospital Municipal, com perfurações nas costas e também na orelha. A sorte desse homem, Nico, é que, conforme ainda o boletim de ocorrências, essas perfurações foram superficiais e ele não corre risco de morrer. A polícia informou ainda que esse homem conversava com algumas pessoas nessa localidade, lá onde ele morava, quando um desses homens o chamou para ir buscar um aparelho celular. Quando eles se preparavam para ir de moto, um desses homens foi e golpeou com a faca. A polícia continua a procura desse suspeito, Nico? É, continua a procura de suspeito, semelhante ao caso que a Camila Oriol acabou de nos contar, né? É como você disse, o que vale a vida, o que vale a vida. Por causa de 50 reais, né? Vai entender. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação.